O ABC se reapresentou na tarde de ontem e tem novidade em campo. Eles estão de volta. O meia João Paulo e o zagueiro Joécio saíram do departamento médico e participaram dos trabalhos no ABC nesta quinta. Os atletas já estão à disposição do treinador para o próximo compromisso no Clássico Rei pela Copa do Nordeste. Para esse novo duelo, a torcida está bem otimista. Nós estamos esperando que o ABC repita aquela vitória. Mas é um bom jogo, que seja um espetáculo digno da torcida, do ABC e do adversário. Eu não vou citar o nome, que eu não gosto muito de falar de vermelho não, sabe? Mas respeitando o adversário, nós esperamos uma nova vitória do ABC. Assim como a torcida, o time também está confiante. Afinal, o retrospecto está favorável ao ABC. O time surpreendeu no primeiro Clássico e venceu o seu rival. Agora quer manter essa superioridade e conquistar os primeiros pontos na Copa do Nordeste. E olha que o zagueiro Vinícius Leandro nem estava em campo no primeiro confronto dos times. O atleta estreou na última quarta depois de uma longa espera. E foi muito elogiado. E agora segue cada vez mais esperançoso em ter novas oportunidades no time. Fico feliz pela minha estreia, né? Por estar contribuindo com o meu melhor, com o grupo. Fico feliz por ter ajudado, por ter feito um bom jogo. Mas tem que aguardar também, né? Porque o processo foi árduo, mas eu soube esperar quietinho, trabalhando, para que quando precisasse de mim, eu estivesse apto para ajudar. Até o domingo, a expectativa por aqui é recuperar alguns jogadores, como o goleiro Rafael, o lateral Marlon, o zagueiro Richardson e o meia Berguinho, que sentiram no jogo e foram poupados do treino. E esperar que Vitor Salvador, que entrou em processo de transição, esteja apto o mais rápido possível.